Oi gente, quebra-se tudo muito entende? Mais um vídeo bom, galera, dessa vez eu tô aqui para mais um Lucky Block PVP E dessa vez eu tô aqui com o... com o... com o Lucas Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Com o Totalzinho Fala galera, aqui é o Total E com o Porco Ai! Ai! Olha a minha espada, meu Deus, tá brilhando, hein, rapaz Deixa eu ver, deixa eu ver essa espada, deixa eu ver essa espada Você vê, ó, 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 ó Brilha, brilha a espadinha Brilha, brilha Não, nem tô nem posso Pera, tem que ter aquela lacada bonita, né? Aê, beleza Deixa eu ver, deixa eu ver Eita, Totalzinho, pelo amor de Deus Mas beleza, galera, dessa vez o time vai ser eu e o Porco contra o Lucas e o Total E como que vai funcionar? Para quem não conhece o Lucky Block PVP, né? A gente vai abrir um pack de... de Lucky alguma coisa, cada um E aí os itens que viram, a gente vai tirar um PVP depois E o time que ganhar o PVP... Quero dar uma dente aqui que a Bibi me trocou, hein Trocou nada, é, já, né? E eu nem tô lagado, não Chateada, hein, chateada, hein O time que ganhar três vezes o PVP ganha, beleza? Então é isso, vamos separar os times e a gente já volta Beleza, galera, separamos os times e eu só queria mostrar pra vocês quem fez o mapa Que foi o Pedro Fit e Helena Sigam lá no Twitter, a UFC é muito da hora Então, beleza, vamos lá, eu e o Porco Já comecei, parça Então vai, gente Vambora, Total Eita, um bloco de tima só que ficou lá em cima Opa! Já tá ligado aqui, o cara que... Olha o que eu já fiz aqui, Total Não, pera O cara aqui é o rei do PVP, né, parça? Então só vão, né? Amigo Vou ficar até quieto aqui Eita, Total, olha aqui É, eu rei do... Boa, boa, moleque Boa Oh, vale Lucky Potion? Vale tudo Vale tudo, beleza, vale Sério, vale Já peguei, pegou Lucky Potion Ah, moleque, boa Boa, moleque Ô, Porquete Nossa, mas é mais diamante Não, né, velho? Não Tá lá em cima, mano Tá lá em cima Mais diamante, mais diamante Mais diamante Caraca, não, moleque Não quebra assim, não Mano do céu Eita, abriu um bomba aqui no chão Porquete Mano Abriu um bomba mesmo Véi, nós tá bem já Eu tô achando Nossa, mais enderpeel Meu de Deus Eu tô achando que a gente ganha, hein, porco Ah Só acha mesmo Sim, só, só acha mesmo, né Só fica achando Ah, então tá bom, gente Vai, vai na fé Vale menos Vale menos Uh, Lucky Calma, calma Lago Aí, beleza Só esperando esperar Calma Não, eu peguei com a boca Total Na moral, mano Dá sorte aí Olha na minha mão Olha na minha mão Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Pum, 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 pum Boa, 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 boa Obrigado Porco Hum Vai entrando aí Pode entrando Total de novo Nem morri Mano, eu peguei uma coisa boa Ai Vocês vão pular Droga Droga Eu tô com o look put Eu fiz já O porco tá aí, beleza Entrou Vai, porquete Ah, é Ah, não, não, não Caraca, velho Estruei o nosso bagulho aqui Eu não tô conseguindo renascer, velho Vale tudo Pum, pum Renascer Nossa Mano, eu tô conseguindo renascer, tio Renascer Olha a minha mão, Bibi Hum, hum, hum É louco a chueira Uhul Vamos tampar aqui, ó Ganhamos já Estamos muito a pé, tio Calma aí Vocês já acham que o que, o que Vocês já acham que realmente vocês vão ganhar Vocês estão pensando assim Ô, galera Eu não tô conseguindo renascer, não, mano Mano, dá o tempo aí pra ele, total Calma Mas eu tô morto Você não tem que ver Opa, alô Eu também tô pegando um bagulho legal aqui, velho Tá legal porque eu tô escrito você Opa Opa, aí sim, porco Uhul Ô, mano, eu não consigo renascer Vou porquete Vou porquete Não, Bibi Aí, consegui Agora sim Porco, porco Porco, porco Só olha pra minha mão, né, parça Já era E aí, gente Como tá a vida de vocês? Mano Ai, porco Não, não, Boco Protege o Boco Nossa, eu pensei que era aqui, velho Ah, não O Boco explodiu Ah, explodiu Mano, e esse lag aí, parça Droga, velho Calma Ué, não viu nada Não viu nada Eita, vem uns cavalinhos aqui Ai, Bob, Bob Droga, velho Bob, irmão Espera Boa Vai lá, Bob Vai com Deus Isso Boa, total Caralho, velho Vai, ô Pega, pegou Mano, tá lagando, velho Ah, não Pra mim tá tranquile Tranquile Pra mim também, velho Deixa eu dar uma baixada nesse Maniscrete aqui Vai, tio, pega Eu já tô quase pronto Eu também, velho Eu já tô Mano, eu tô com uma maridora de chá, hein, serve? Ai, meu Deus Serve, parça, se você quiser perder, né, que já vai, né? Mano, eu e o total aqui não vamos perder nem Ai, velho Cai Só vai pensar Ai, total, pega Pega, pega Ué Até parece que eu vou conseguir pegar lá Mais Dima, total Mais Dima Ua, moleque GG Full Dima já Full Dima? Nossa Ah, droga, não veio Total, nem tô com quase um pack não de Dima, não Ah, uhuuu O que, o que, o que? Ô, boniteza, hein, porco Eiii Aí tá bonito Ah, eu vou pegar uma zinha aqui, ó Ó, Giant, velho A matazinha aqui vai ajudar, velho Oi Calma aí, mano Calma aí, tô pronto Só tá difícil isso aqui, tchau Tô pronto Porco, porco, porco Pega isso aqui já Mais Dima, mano Mais Dima Caraca, velho Porra, moleque Nossa Se a gente pegar ouro e maçã, já sabe, né, porco Pega Ó, nós tem ouro aqui, velho Mano, só tá faltando na armadura, velho Tô peladão Aê, veio aqui um pouco Uhuuu Nossa, eu queria mandar um abraço para os meus fãs Velho Agora eu vou pular para os meus fãs Você tá de sacanagem Mano, e a armadura que não vem aqui? Sério, isso? Eu estou pronto Você tá de sacanagem Nós já tá fudindo, mas relaxa Ah, a gente também, porco Ah, é? Pode parar Precisa de madeira, velho Parsa Relaxa, olha o que que eu tenho Olha o que que eu tenho Cadê, cadê, cadê? Nossa, tem uma picareta daquela também Você tá bonita, hein, porco Peguei, peguei outra Luxord Toma pra você Caraca, tio Toma, toma, toma Caraca, velho Calma, eu tenho um dinheiro para fazer para você Calma, cadê, cadê, totó, cadê, totó Cadê você? Calma, não quebra aqui não Nossa, joga ele lá embaixo, joga ele lá embaixo Joga ele lá embaixo O cara é feio de minhas madeiras, tá de sacanagem Boa Boa Acabou, porco E agora Mano, eu ainda tenho 30 Mano, só espera Calma, ainda eu tenho 18, velho Eu já tô pronto Cadê, vamos lá, principalmente lá tem... É... Crathing table Mano, assim não dá, velho Eu tô muito lagado Ah, pera Nossa, eu tinha uma ideia, porco Porco, você tem picareta de ferro ou dima? Ô, totó, cadê você? Não Eu tô aqui, né Eu tenho ferro Tá caindo, tá caindo Também tenho ferro, então vem cá, vem cá Aqui, ó Ô, gente, vamos fazer o seguinte Pega a madeira aí, vocês Cadê, velho? Cadê você? Calma aí Aqui já tá bom Beleza, porco Só, só, só dá um leak aqui, velho Ah, velho, eu tô muito bugado, velho Calma aí Porquete Velho Só se liga, porco Nossa Nossa senhora, porco Ai, ai Porco Meu Deus, GG GG, moleque Porco Querido GG Velho, eu vou Calma, relaxa Eu vou deslogar, só pra fazer um negócio Calma Mas eu já tô pronto Eu tô deslogando é por necessidade mesmo Nossa Eu já tô pronto Eu já tô pronto Deixa eu ver, deixa eu ver uma coisa aqui, ó Deixa eu fazer um teste, né Um testezinho Nossa Cadê? Ai, por que que eu tô no storminho? É muito bom Acabou, acabou, acabou Pronto Vai aqui, mais Dima, mano Ah não, eita Não desceu Não, não pode pegar daqui não, porco Pronto Pode não? Não, não, não Ai, caraca Boguei Beleza Calma Galera, não queria dizer não Calma, chegou a rodar Pode vir se preparar Ô gente, faz o seguinte, ó Cada time tem um lado, tá ligado? Pode colocar os itens no baú Pro outro ver o que que tem Só você Só pode ser ver do seu time, tá ligado, né? Não, você não entendeu Não consigo abrir lock block Só pode pegar do seu time Se vira aí, ô Lucas Lucas, chega Chega mais, chega mais Mano, já quebrei uns 15 lock block Aqui não apareceu nada Calma Relaxa que o leque Não, total Eu tô com um pack de Dima, moleque Boa Eita Calma É, os caras estão Eu tô com mais um pack aqui também Nossa, você é louco, Cachoeira Eu tô com mais um pack aqui Ah, né, par As negras tentam um pouquinho Deixa eu guardar aqui no baú Só ignora, né, porra Tem que voltar pro spawn, né? Beleza Pô, velho Eu tenho 27 de empatidade, Vivi Eu queria dizer não, mas Olha o que eu fiz aqui, ó Fiz aqui bonito, ó Ó Sai, acabou de sair, ó Fresquinho Ô galera, eu queria dizer não Mas não existe mais pro silly play Pra eu voltar pro spawn aqui Dá a TP aqui, nós Dá a TP Calma, vamos pensar o que a gente vai fazer agora Porquets Deixa eu equipar aqui Vamos É, eu vou equipar Você tem coisa suficiente aí pra se equipar? Tem Beleza Nossa, velho Tem um dúvida Porquets Porco Eu só acho que a gente já ganha essa aqui Mano Tá meio difícil aqui Velho, olha Beleza Só um pouquinho Calma Que gorda Beleza Ô Lucas, cadê você? Eu nem tô caindo no void não, total Mostra o item secreto aqui, ó A TP Opa, eles não podem usar isso aqui também Podem usar isso aqui O quê? O quê? Olha o que que eu tenho, velho A minha mão Podem usar não Só a mão Pera, pera Você sai, você sai Pode colocar aqui Que tava aqui, tá? O quê? Você larga de ser esperto Larga de ser esperto Pode usar não Não, mano, pode usar não Não pode usar, beleza Só se pegou Como eu, né? Porque eu sou assim Sim, né, pai Mano, como que eu tô morrendo? Vamos colocar aqui no nosso lugar aqui Mano, eu tenho que me mudar da Bahia urgente, velho Mano, a internet tá horrível, velho Horrível Eu já tô pronto Ai, velho Olha, ó meu ping Foi meu ping, mulher Nossa, aí sim Aí sim Agora eu vou começar a gastar meu pack de Dima Mas beleza Tamo pronto, né, porquete? Eu tô Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vamos coxar aqui as estratégias Ô, meus Dimas sumiram Você tem espada de Dima? Não, calma Eu tenho de... Vocês param Me dá meus packs aí Não, mas tem os esquemas aqui, ó Ai, caraca, não Calma, relaxa A de Luck tem 8 e 75 de dano Vem cá Galera, por que que eu tô no que me monte? Só fala pra mim Ah, é? Sim Ah, pode far, velho Não, ô, 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 mano Ô, ô, ô O que foi? Um pack de Dima, meu sumiu Não, pode ver, não Que doidão, velho Para de me matar Se liga Ah, mas a minha tá boa também Deixa eu guardar aqui Então Ah, então eu tô conseguindo fazer os int, calma Ah, eu tenho espada de Dima Ó, você tá ligado que tem vários tipos de Lucky Sword, né? Mano, ó, se liga Olha o que que eu botei lá Pega uma poção dessa aí Ah, aí, Lucas, toma Pega Pega aí Nossa, porco Eu não sei onde você tá Você merece um beijo Eu tô aqui, mano Aqui, ó Ah, tá Você quer um porco, tá Vão aqui no estilo ninja, porco Vem cá O melhor time entra primeiro, né? Lógico Vão aqui no estilo ninja, ó Já vem aqui, ó Preparado aí, Lucas Vou botar essas bostas aqui Mano, eu só não peguei Me dá uma daquelas Não, não tenho, mano Toma É? É Calma que é nóis, Total Calma aí Mano Mano Você já sabe, né? Já Come essa doida aí, já Me dá, me dá Um stick aí, Total Um stick? Olha a estratégia, hein Mano, eles estão encantados Você é louca, chuveira Tamo nada, porco Você tá tirando isso da onde, ô Tem, tem nada, não Tem nada, não Ai, ai Ô, calma aí Eu preciso de um stick Vai ser Ô, pera aí Vamos fazer o seguinte Pra ficar mais da hora Pode construir na arena Pode fazer o que você quiser na arena Aí, fica a breque Calma aí Deixa eu pegar madeira aqui Que eu não peguei, tá Só não pode botar TNT, lógico Então, pega um pack de madeira aí Tira a chuva, produção Fazer o favor Pack das madeiras Cadê, cadê, cadê madeira, madeira aqui Aqui Pack de madeira Peguei aqui o pack de madeira Pronto, aí, aí Peguei aqui Eu vou botar no baú aí Quem quiser pisar, pega Só queria dizer que vocês Vocês estão ferrados, minha mão É agora, velho Porco, porco Se liga as estratégias, velho Se liga as estratégias, menina, velho Só vem aqui, porco Total, não se timida, não Que é nóis aí, mano Tá tranquilo É nóis Mano, se timida, vou aqui é melhor Olha essa menina, velho Olha essa menina, velho Ó, vem Chega aqui, chega aqui Ó, Lucas, vem aqui, vem aqui Você tem essa aqui também? Cadê? Eu te dei uma já? Já, faz aqui, né? Nossa, Total GG, moleque Só vamos Só vamos, velho Pronto, moleque Ai, ai, velho Pera aí, pera aí Ó, sobe aqui junto comigo Olha lá, tô querendo fazer basezinha Calma aí É, sobe aqui junto comigo É, porra Cê tô querendo fazer basezinha? Não, não Ô, Total, você pegou as madeiras que estavam aqui? Eu tô com madeira aqui Porco, porco, porco Ai, ai, você pegou Eu deixei lá no baú Peguei, Total Pega aqui pra você Pega aqui Vamos lá pegar Pera aí, pera aí, pera aí Essa daqui vai ser o combate, velho Deixa eu fazer o rolê aqui Nossa, vou até arrumar aqui O combate, velho Lucas, você já sabe, né? Já sabe, moleque Já tô empolgado Vamos tomar essa árvore pra nós aqui, ó Então, essa árvore já é nossa Tão achando Ô, porco Vou pegar todos os nossos itens aqui, velho Porque essa luta vai ser frenética Cês tão achando que é quem, velho? Cês tão achando que podem, né? Mas é os breques, só segura Mas é os breques, parça Então tá bom, então Aqui, ó Aquela escadinha, ó Perfeito Beleza Nossa, mano Chega que eu tô tremendo, tio É, parça Isso daqui vai ser a luta dos deuses, né? Já entra em choque Galera, luta dos deuses, hein, mano Pera um game rule aí, galera Tá, tá, tá Na moral, isso aqui Nunca vi uma batalha tão épica Já sabe, né? Ó, 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 Lucas Olha aqui, ó Ó, ó, ó Primeiro essa Depois essa e Ó, tá pegando o fogo na base Beleza, beleza Tá pegando o fogo na base A base tá pegando o fogo Pelo amor de Deus Já morre, hein, né? É o destino, é o destino Olha aí, ó Olha aí, ó O destino aí falando pra vocês Vocês vão perder, né? Tudo É tudo sob controle Eita, eu dropei minha espadinha Top Porque cês tão, cês tão com medo O que que tá acontecendo aí? Que medo O destino já falou que cês vão perder aí, ó Ah, o destino? Ah, já pegou fogo na palma Estamos olhando Ô, Total, olha isso aqui, olha isso aqui, Total Olha a tática Olha a tática, olha a tática, Total Isso aqui Ah, foi louco, cachoeira Cachoeira Vai que der pro eu aqui, vem, vem Vem, por quê? Ô, porco, ó, ó Só pra mostrar pra vocês aqui, ó Deixa eu começar, então Ai, ai Ai, ai Isso aí não é nada pra gente Isso aí não é nada pra gente, não Eita, calma Isso aí não é nada pra gente, não Calma, amigos Então bora, velho Calma aí, calma aí Que eu tenho que simbolizar A guerra, né Mudiquinho de guerra Caraca, ô, porco, só pra simbolizar aqui o nosso Nossa, pra ostentar a base Ah, cê tá de brincadeira Né Calma aí, calma aí Total, bota a craft table no chão Bota a craft table no chão Não, não Deixa, deixa eles assentar Deixa, deixa Ó, cê é louco Vai fazer uma base de diamante aqui Que que cês querem? Tá louco? É Não, tem dois packs de diamante no baú lá, parço Não vai, parço Vamos lá, então Já pode Ô, dá, dá spawn point, beleza? É Porque senão vai nascer lá na outra base É Pode pá, pode pá Nossa, mano Meu Deus, eu tô muito ansiosa, cara Só vamos, Lucas Já sabem, né, parço Não vai fazer, né Ó, chega, chega Eu nem tô mais lagado Só vento Só vamos Tá louco, a foeira Vem? Vai valer, então? Calma aí, parço Ih, tudo pra mim Pega aí, pega aí, pega aí Pronto, tô pronto Estou pronto Deixa eu arrumar O total, lembra, tá? Primeiro essa E essa é louca e puxa E essa aqui, ô, porco E essa aqui, porco Nossa, velho E essa aqui, ó Ah, só segura, né Ela tá com a poçãozinha de força lá Só segura a luck Pode ir, então Valeu, vai Eu declaro A partir de agora Que a guerra Começou Eu tô com medo Vai, 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 vai Pode começar, né Já tome Tome, tome, tome Ah, cê desce Ah, que burrice Essa burrice Essa burrice Me fascina Já toma esse Pomba aqui Lucas, ele tá aqui embaixo Mata total, mata total Cada um tem duas vidas Oh, vamos fazer assim, então Cada um tem duas vidas Cada um tem duas vidas Os dois morreram Os dois morreram É isso mesmo Não, não morreu não Mas tá aqui embaixo, parça Aqui, ó Eita 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 Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Já toma Já toma Vai Já vai então, né, porco Vamos lá Eita, cachorro Nossa, você tá atacando Morreu, morri Matei o porco Vai, 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 vai Calma, calma, calma Só mata ele, só mata ele Tô chegando O porco O Luca já morreu uma vez O porco também O porco também Já comba, total Vai que é você, moleque Caraca, vou morrer de novo Matei Boa, o Luca já morreu duas Porco, porco Vai, velho Dá um sinal de vida, porco, por favor Porco, confio em você Eu morri, velho Calma aí, total Você morreu uma vez só Mas você tem mais uma vida, velho Dá pra mim Dá pra mim essa Não, não pode dar nada, não Não pode dar nada, não Sumiu, velho Não pode dar nada, não Não, não, pode dar item Só tá capa, minha louca, poxa Ah, não, pode sim, vai Pode sim, pode sim Vai, 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 vai É porque eu tô nu, tá ligado? Eu tô sem nada Você não tem mais? Ah, ferrou Calma, beleza Calma Tô tranquilo, tô tranquilo Calma aqui, vai, calma O Luca já tá morto O Luca já tá morto Calma, vou fazer uma estratégia É bem, muito louca Calma aqui, vai acabar, total Calma Aqui Mano, não vai acabar a flecha dela O total morreu? Morri, não Morri nada Total não morreu nenhuma, nem eu O porco Tamo na vantagem Olha pra mim, olha meus olhos Por favor Aí, velho, eu vou cair Você tá ligado, pelo amor de Deus Não, pelo amor de Deus O porco não pode me abandonar nessa batalha Não, Nath Porco Porto Tá vendo aí? Velho Por isso que eu gosto da minha baía retada É o Lucas É o Lucas O porco vinha logo, pelo amor Total, total É o Lucas É o Lucas Calma Então vai, total Tô achando que vai ser entre vocês dois Sai daqui, ó, o Lucas Já morreu duas Morreu? Ô, o Lucas aqui, velho Matei Morreu? Nossa Total Eu não morri nenhuma Eu não morri nenhuma Ela tá muito ao pé Vai, Bibi Vai, pode vir Eu voltei, eu voltei Calma, relaxe Não arrancou nada hoje São duas vidas só, Bibi? Ela tinha outra capiru Ela tinha outra capiru Relaxe, eu voltei, eu voltei Ah, mas quantas vidas que são, galera? Eu tenho uma O porco ainda tem uma Porco, vamos atacar então, o porco Ah, então já foi eliminado Total Não, o porco não tem, não Eu tenho uma O porco tem uma, ele morreu só Não, ele morreu Já morreu o porco, mano Eu tenho uma Eu tenho uma Ele tem uma, ele tem uma Ele morreu uma só Ah, então eu tô eliminado, né? Você tá Você tá Beleza, então Ah, vai vir uns dois Lógico, né, parça Você acha o quê? Toma Você é breque da favela, tio Calma, cadê, cadê ele? Ó, posso, posso Tomar esse aqui já? Sai daqui Sai que eu tô furo Ai, eu não tô vendo nada É ele aqui Toma, toma, toma Ai, eu ganhei na lava, velho Só que eu não sei onde eu tô Morri já Matei, matei Ganhamos O Lucas morreu duas vezes, velho Onde eu tô, velho? Como assim, Lucas? Você morreu duas vezes? Não, pera, pera O Lucas morreu duas vezes Eu não sei onde eu tô, velho Pera, mano Deixa eu falar O Lucas morreu duas vezes Morreu Não, como assim, velho? E agora ele te ganhou? Ganhamos, velho Morreu só uma vez Morreu duas, certeza absoluta Eu matei as duas dele Eu matei as duas dele As duas, certeza absoluta Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou E quer mais de Lucky Block e PVP aqui no canal Pode, pode deixar assim nos comentários Deixa o seu like, se favorita Se inscreve no canal Se inscreve no canal de todo mundo Que vai estar na descrição Principalmente do Lucas Que ele acabou de começar, beleza? Acabou de começar um canal novo Isso aí, galera Vamos dar uma passada no canal do moleque Que é foda Sacanagem que eu tava ver, né, mano? No final Você vai ficar me combando, né? E no meu que eu ganhei Eita, me bate aí Me bate aí, então Boa, Total Mas beleza Pegou o outro lixão agora também É isso aí Um beijão pra vocês Gente, vocês vão deixar eu falar aqui o finalzinho? Pode, pode É isso aí Um beijão pra vocês E vai lá Antes que eu vou Oh... Ah... Oh... Boa noite.